Música Música Geração Geração Boca bola Geração Boca bola Oh 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 Eu.. Nem cobrias competentes na escola czę sido apreveram A os alemães do controle sujo pgonha silencio Tens alto Sense sobre as vezes Né, bem, a lega Seus alqueros, seus filhos não vão dar Mas é que eu não sou, não sou a lei Seus filhos não vão do sol, são os filhos sem engenhar Seus filhos não são, geração Geração, geração Geração, geração Cora que eu vou dar Geração